Em verdade nunca mais falamos disso, por que nunca mais falamos disso? Não tem como negar, e é uma história incrível de suspense policial que eu tenho certeza que se você não assistiu Se você assistir, com certeza entrará no seu top 5 de melhores filmes de suspense policial Tenho certeza que você vai gostar bastante Mas antes de continuar, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque a gente está crescendo Sou muito grato a todos vocês, então se você gosta do que eu faço aqui Eu preciso entender que você está gostando, então eu vou entender com o seu likezinho Se você já assistiu esse filme, comenta aí o que você achou, Os Segredos de Seus Olhos Que é um filme sensacional, que conta a história do Ricardo Dari interpretando um detetive Um oficial da justiça, no caso, que ele está investigando, ele vai investigar um estupro seguido de morte Um caso muito triste, que aconteceu com uma moça jovem E ele fica ficcionado por aquele caso, e depois você vai entendendo como se estende por anos aquele caso E é um filme, basicamente, é uma trama que fala basicamente sobre solidão, paixão e justiça De uma forma muito sólida e natural, pessoal A gente consegue aprender muita coisa ao longo desse filme também, dessa trama É um filme que tem uma temática bem bacana, que vai te prender Porque as interpretações são excelentes e o diretor se aprofundou muito nos personagens Cada personagem tem uma trama meio que própria ali Então você consegue se afeiçoar muito à história também por conta disso É um filme que tem um final incrível, tem plot twist É um filme que com certeza quando acabar você vai ficar de queixo caído E pessoal, vale muito a pena, se você não assistiu Segredos e Seus Olhos Com certeza você está perdendo um dos melhores filmes do gênero de suspense policial É um filme que com certeza você termina e você quer repensar, repensar Eu tenho certeza que até depois de um tempo você vai querer ir reassistindo Vai indicar para os amigos Sabe no estilo contratempo? Essa pegada desse filme, pessoal Você vai amar Lógico que contratempo são filmes diferentes Mas só para você entender a comparação que eu dou Eu tenho certeza que você vai gostar E se você já viu, diga o que você achou De os segredos de seus olhos, pessoal Fica com a gente, obrigado por ter ficado com a gente até o final Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos Valeu, até a próxima Ainda volta essa semana, hein? É nóis E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis Obrigado.